Olá meninos, tudo bem? Pra não ser injusta com o produtinho que eu postei na última resenha aqui no canal Tô eu aqui mais uma vez com o iluminador da Ruby Rose para um reteste Como vocês viram na resenha, eu fiz praticamente as primeiras impressões Do relançamento do iluminador da Ruby Rose e do pó bronzador e iluminador E daí que o produto tava novo e eu mostrei pra vocês a atuação dele E minha opinião com relação ao seu resultado E quase que 90% dos comentários foram de meninas me dando dicas Falando que eu tinha que usar um pouquinho mais o produto pra ele intensificar seu brilho Ou raspar Daí que eu compartilhei essa minha opinião, essa minha posição no Instagram Fiz uma enquete e deu quase que 100% também de votos positivos Pra que eu trouxesse esse vídeo reteste colocando essas dicas em prática Então vai ser um vídeo rapidinho, não é um vídeo resenha Vou deixar linkado aqui a resenha mais completa mostrando sobre o produto, dando detalhes E antes de começar o vídeo eu preciso agradecer algumas meninas que eu já respondi até o momento E que deixaram essas dicas pra serem colocadas em prática A primeira, Natália Oliveira A Natália disse que quando os produtos da Ruby Rose são novos Eles tem tipo uma película que não sai tanto produto E daí que ela diz Raspa um pouquinho a parte de cima Pois eu fiz isso com blush mosaico e me surpreendi A Rosiane Martins Será que ele não é aquele tipo que pode ser muito prensado Tem que sair a primeira camada pra pigmentar melhor? Tem produtos que é assim Mais uma que comentou Maiane Pra brilhar mais você tem que raspar um pouco o produto Porque está novo e muito prensado Quando estiver mais usado você vai ver que ele vai ficar bem mais potente Muitas outras meninas também deixaram quase que o mesmo comentário Mesma dica Inclusive trouxe o iluminador da Belle Angel pra comparar Porque se eu não me engano foram quase 10 comentários Falando qual era o meu preferido Qual era o mais iluminado Então esquecendo o iluminador da MAC Entrando baratinho da Belle Angel a gente vai fazer essa comparação também Então eu estou com o iluminador aqui em mãos Essa cor aqui é a 1 E eu vou raspar com uma pinça Porque realmente não deu tempo de usar mais Estou raspando aqui com uma pinça Dá uma pena Estou tirando Não é bem uma película né A gente está tirando essa primeira base de pó Que tem aqui em cima Dei uma raspadinha nele Eu vou tirar esse excesso aqui Passar o dedo Olha, bem glow Vou fazer com o dedo que é mais garantido Que ele pega mais Meu Deus Pera aí Pera aí Vocês lembram que eu comentei Que eu não gostei desse leque Achei ele muito fraco Mas eu vou fazer assim agora Como ele já está mais Ó, está saindo bastante produto Depois que eu raspei Gente, mas já assim Ele já está pesado Não precisa falar mais nada não O pincel continua sendo fraquinho né Mas eu acho que Ó, pegou Pegou um pouquinho aqui na sobrancelha Pera aí Não é lógico Que eu tinha que fazer esse vídeo novamente E a gente está aqui pra isso né Pra esclarecer Vocês, não só eu venho aqui compartilhar Mas eu também aprendo com vocês Como eu aprendi agora Olha, muito Ficou pesado Porque além de eu ter tirado essa primeira camada Eu ainda pesei no dedo Agora sim eu estou vendo esse glow Que muita gente compartilha Que muita gente fala Não tem do que negar Vou tirar só um pouquinho Do iluminador aqui E mostrar pra vocês Com o pincel Deixa eu aplicar um pincelzinho com base aqui Ó, vou dar só Uma camufladinha aqui Vou pegar aqui o da Ruby Rose Não tinha pigmentado mesmo Ele não tinha entregue essa pigmentação toda aqui não A gente não sabe que vocês estavam certíssimas A dica mais comentada foi colocada em prática aqui nesse vídeo A gente conferiu o brilho A potencialidade desse iluminador Não tem nem mais o que falar Diante disso aqui né Agora vamos atender ao segundo tópico mais comentado Que é com relação ao da Belle Angel Já tem resenha dele também aqui no canal Porém, esse daqui é o iluminador mais recente Que eu recebi da lojinha Lica Que eu comentei pra vocês Que ele parece que está mais brilhoso Com o glow mais intenso Vou pegar com o dedo também Olha o dedo que está limpo Eu já acho esse iluminador aqui Mais dourado ó Deixa eu pegar de novo O número 1 Da Ruby Rose Gente, o dedo ficou assim A pessoa podia ter feito esse do meio Meu Deus Ó, esse Esse é da Ruby Rose Vocês podem ver que é um tom perolado Mais pro pérola E esse aqui É o da Belle Angel Ele é mais douradinho Ó, esse aqui é da Ruby Rose Aqui na pele vocês podem ver Até que ele é um pérola com fundo rosado Até como eu comentei na resenha E esse Da Belle Angel Ele já tem mais um fundinho mais dourado Até porque esse da Belle Angel Também é vendido como bronzer Ele tem uma mescla entre pérola E um tomzinho mais dourado de fato Bem semelhante com aquele marmorizado da Natura Vou pegar produto aqui ó Da Belle Angel Passar aqui Também tá pesado o dedo Olha isso gente Também tem o Super Glow Tá marcado Leva em consideração Porque eu tô aplicando com os dedos Que também não é uma forma muito errada Eu já até mostrei vários vídeos tutoriais Aplicando com o dedo Então ó, Ruby Rose Belle Angel Os dois tem um iluminado bem bonito Mas nesse teste aqui Nessa comparação que a gente tá fazendo Eu julgo a dizer que o da Ruby Rose iluminou mais Também pode ser por essa pigmentação dele ser mais pro pérola Tem uma cintilância mais clara na minha pele O da Belle Angel a gente sabe que é um iluminado mais puxado Com fundo douradinho Mas que ainda assim entrega um glow iluminado bem bonito Eu vou terminar o vídeo assim mesmo Meio Ruby Rose Meio Belle Angel De fato esse iluminador da Ruby Rose É o mais power É o mais potente E mais barato do mercado Por R$9,90 Que foi o valor que eu paguei A gente conseguiu um iluminador desse Com essa performance Com esse acabamento E você não precisa pensar nem duas vezes Caso você esteja procurando por um iluminador Mais uma vez Obrigada pelo comentário de todos Obrigada pelas dicas E se você gostou desse vídeo Desse reteste Da comparação Clique aqui no gostei Pra saber que você gostou Se inscreva no canal Pra ficar por dentro dos últimos vídeos Eu tô falando com vocês aqui Eu não tô conseguindo parar Já era pra se iluminar daqui Meu Deus Tá igual farol Tô ficando por aqui Um beijo Fique com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau